A partir de hoje em diante, a tua oferta seja de acordo com a Palavra de Deus, que está onde o teu coração, que está onde o teu amar seja de acordo com a Palavra de Deus, que está onde o teu coração, porque se a Palavra de Deus não entrou no teu coração, também não é digna de ser agida por você, ela tem que entrar no teu coração Você vai encontrar paz, sim, há paz para aqueles que quer ouvir e obedecer a Palavra de Deus, há paz no meio de problemas, você vai encontrar paz e alegria, digo-vos Será que você perdeu o amor e o respeito e você recupera-a quando você aplica a Palavra de Deus, é a Palavra que nos permite respeitar as pessoas, nossos cônjuges, nossos superiores espirituais e físicos, a Palavra de Deus, que nos alfasta do mal, a Palavra de Deus Obrigado Senhor Cão por si, o sangue de Jesus 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 O sangue de Jesus